Oi e aí mano beleza só um aviso aí tá que esse item aqui é o último dia para você tá pegando esse esse item tá você não sabe esse item ele só tá disponível aí para quem é do iOS né quem tem aí iPhone mas mano eu fiz um vídeo aí ensinando aí como que você pega aí pelo celular e pelo PC tá é pelo celular é só se fazer esse mesmo sistema só que pelo celular né então mas eu vou estar fazendo aqui no PC tá você vai ter que abaixar e o Firefox tá se você já tem ele instalado você usa ele de boa que você vai ter que fazer mano aqui no vídeo tem um código eu vou tá deixando esse vídeo aqui também tá o código já vem aqui no navegador né é como um Google tá você vai colocar isso daqui vai aparecer essa mensagem aqui aceitar risco tá mas isso daqui é segura a gente meio que só vai modificar tá né aqui vai aparecer isso esse coisinha aqui né aqui eu vou ter que colocar esse segundo código né esse outro código aqui eu aperto em texto eu aperto aí no botão de mais beleza e quando apertar no botão de mais você vem aqui e coloca esse código aqui um pouco maior beleza aí depois você vai vir aqui no item tá você vai ter que logar na sua conta o seu roblox vai ficar diferente aí você pode estar vendo aqui e pegar o item tá se você usa Firefox que que você tem que fazer mano você vai vir nessa página aqui de novo tá e você vai apertar aqui no lixo beleza quando você apertar aqui no lixo a página aqui vai tá voltando ao normal tá se você e vamos dizer se você fechou a página aqui que você faz você vem coloca esse comando aqui de novo aperta em acertar risco beleza depois que você faz mano você vai vir aqui aqui do lado tem uma opção aqui ao mostrar apenas preferências modificadas e vai colocar esse código aqui beleza e vai tá aparecendo o lixinho para você tá removendo tá aí você remove ele e seu roblox vai tá voltando aí ao normal mano mas o vídeo foi isso tá então é só um aviso aí que você tem até hoje para ver se você tá pegando esse item então foi isso fica um Deus e falou e aí